Fala aí pessoal, quem me fala? Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII de Zodiac Age, pela Steam, né? Seguinte galera, antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Compartilhe o vídeo aí galera, é bem importante. Seguinte, nesse vídeo nós vamos fazer algumas compras, nós vamos reunir a galera de novo, como vocês estão vendo aqui. Eu estou sozinho aí na equipe, né? E temos uma novidade aqui, bem interessante, que agora nós podemos nos transportar por Rabarnastri, através desses Moogles, né? Então, é... Vou aqui, logo nessa área aqui, que para mim vai ser mais interessante. Vou tentar fazer as compras primeiro. Saímos aqui perto, se eu não me engano. Eu acho que vou entrar em algumas lojas, não são todas as lojas que precisam comprar as coisas, mas tem algumas aqui que são necessárias. Eu não sei se é essa, deixa eu ver aqui. Não é essa. Então, vambora. Lembrando aí no nosso canal aí, Clássicos Lendários, é... Galera aí, que quiser ajudar aí, a galera, tem uma galera muito boa. Todos os links aí na descrição, fiquem à vontade. Seguinte, como eu falei com vocês, é... Eu tenho o meu padrinho aí, também, caso você queira ajudar aí, se um... Um ajudante aí do canal aí, quiser dar essa fortalecida, fica à vontade. Galera, é o seguinte... É... Agora nós temos os Gambits, né? E temos esses negócios todos aqui para comprar. É muita coisa. Você tem uma ideia? É muita coisa para comprar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar isso aqui, mas na câmera rápida. Eu vou comprar tudo, tá? Então, para não ficar entediante aí, eu vou ir acelerando aí para vocês. Então, vambora. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí ele falou que não, deixa comigo que eu vou fazer esse negócio pra você e tal. Evidentemente que ele quer também mostrar né, o que ele conseguiu né, a pedra que ele conseguiu. Vamos lá então. Vamos rapidamente. Pra cá. Portão Sul. Vai pra cá, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí ele mostra, mostra a pedra né. Tchau, tchau. 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 Vamos falar com esse cara aqui. Ele já vai ter um filme aí. Então, o que você faz com a proclamação de Andor? Você sugere que eles até o Marquês? O que se um juiz matasse o rei, não o capitão? Isso explicaria tudo, não é? Nesse caso, o capitão seria o irmão de um juiz. Como é que nós nos confiamos com esse homem? Agora, lá é o que eu lembro. Então, você vai lutar de novo à minha parte? Sua palavra só me convence de nada. Eu dico sua palavra sobre aquela de uma malpice Marquês. Então, você chama Rex Liar com ele. Meu irmão não era Liar. Aí, o Van aparece ali. Rex era o vínculo que eles precisavam. Eles tinham que parecer que se eu matasse o rei, Rex não tem a culpa. Os fates já se abençoaram. Então, esse é o irmão Rex. Seus palavras podem conviver a um filho como esse, mas eles sejam muito mais lento nas escolas para o meu gosto. Nosso passado vai ficar separado. Você acha que uma malia é uma malia valente? Eu mantenho as vidas dos homens em minhas mãos. Eu tenho que ver os inimigos em todos os olhos. A noite que nos movimos contra o Vain, ele sabia. Eu não vou chamar de uma desigualdade de novo. Eu tenho que tratá-se como eu gostaria de Andor. Como eu gostaria de qualquer um melhor do Império. Então, o que você vai fazer? Eu mantenho aqui no chão? O que você vai fazer é que você não muda, não é? Escutei-me, Bosh. O seu caixa não tem barras, mas é uma caixa. Os olhos da resistência não se abençam. Deixe-os se abençam. Eu sei algo sobre caixas. Isso é certo. Amalia está na resistência. Então você conhece ela? Sim, sim. Nós nos conhecemos antes de ser sentado em Albena. Eu conheço pessoas mais mais. Nosso caminho continua a se aproximar de você e de mim. É mais que coincidência. É engraçado. Eu estou desculpado. Me permitem uma última anotação. Um favor para me perguntar. Eu quero que você me levasse para Bosh aqui. Mesmo os cães de cabelos precisam de vingos. Isso nos faz bem. Bem? Para Albena. Nós podemos fazer isso sem você. Beleza. Bosh, aí ele entra na equipe. Então eu vou mostrar aqui para vocês. O Bosh, ele vai ser o meu Monk com o meu Monk com o meu Bosh. Tá? Mas a princípio eu vou transformar ele em Monk. Tá? É o que vai ser. E eu tenho um monte de licença aí para fazer dele. 3.200 e pouco. Tá? Vai ser um dos personagens mais fortes que eu vou ter o Bosh. Tá, cara? Ele tem muitos status assim. A 230, 270. Vocês vão ver já no próximo vídeo. Que vai dar muito bom isso aí. Tá? Vou fazer algumas coisas aqui. Ó. Tá? Então, vamos dar segmento. Ele vem também no level. Dois levels acima do level que você evoluiu o Van. Beleza? Vamos para cá e vamos dar uma... Meter o pé e vamos reunir. Ele pediu para a gente reunir o resto da galera. É o que a gente vai fazer. Ele disse que ele precisa entrar em contato. Ele precisa de um... Ele precisa falar com o Marquês. Então, a gente vai lá falar com o Marquês. E a gente precisa de Asas. Então, a gente precisa de um pirata. Do céu. Beleza. Deixa eu ver onde eu saí. Deixa eu relembrar. Beleza. Aqui, vem para cá. Aqui, ele já vai falar algumas coisas sobre as crianças e tal. Vamos ouvir. Muitos filhos perderam seus pais na guerra. Minha... Minha já morreu antes disso. A plaga levou a ambos. Eu me desculpe. Eu não sabia. É tudo bem. Há cinco anos agora. Depois disso, eu vivo com o meu amigo Pinelo e a sua família. Então... Então a guerra veio. Eu estou desculpa. Você não precisa continuar me desculpando. Realmente, é tudo bem. Eu sei que não foi a sua culpa. Eu vejo isso agora. Você não matou o meu irmão. Você viu que o laço deles estão se estreitando. Ele falou que os pais deles morreram por causa de uma peste. Há cinco anos atrás, eles foram morar com a família da Pinelo. E dois anos depois, teve a guerra. Que morreu o irmão dele e os pais da Pinelo. E depois disso, eles ficaram morando com o Miguel. Muitas crianças órfãs por causa da guerra. E, no caso, ele ficou órfão por causa de uma peste. Cinco anos atrás. Então, beleza. Agora vamos reunir lá em cima. E vai ter o Miguel aqui desenrolando uma parada. Vamos lá. Vamos ver o que ele está falando. Como eu disse, uma desentendida. Desentendida? O que eu estou entendendo é que ele levou o Pinelo por causa de você. O que? O que é o Pinelo? Oh, Vaude. Eles levam o Pinelo. E aí, tem uma nota. Uma nota para esse Balfeir. Vem ao Muzerba Mind. Eu não respondo bem a ordem. Eu não respondo bem a ordem. Vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui. O que é o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O Miguel foi ali falar com o Balfeir. O que é 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 o Balfeir. E Miguel falou, poxa, você tem que ir lá, porque, pô, é sua responsabilidade, o Balfilo, agora eu não respeito bem as ordens, não sigo bem ordens e tal, mas aí o Van até falou, não, eu te dou essa pedra aqui, mas vamos lá e tal, ele ficou todo empolgado também de andar de ar-ship e tal, e por aí vai. Então, reunimos toda a galera, né, a princípio eu vou deixar essa galera aqui na party, tá, porque 45, 46 e o Bast, ele tá com 47, né, eu tenho que dar uma evoluída nele aí. Bom, feito isso, a gente vai pro Aerodome, tá, que a gente precisa ir pra Bujerba Minas. Vamos aqui. E, Aerodome. Bom, e se você olhar no mapa ali, é exatamente onde a gente precisa ir, é ali, tá, eu não vou fazer isso agora, né, porque eu preciso dar uma evoluída aqui no baixo, evoluir todas as licenças dele aqui, tá, tudo pra fazer ainda. Então, eu vou tá encerrando o vídeo aqui, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça, se inscreva no canal, favorita a gente, deixa o seu like, muito obrigado de coração, valeu, um abraço.